Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Canho Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios Ninja do Hip Hop aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios das tranças muito loucas aqui, porque nós temos que falar mais uma vez de Kimberly nesse canal delicioso do Street Fighter 6 aí, porque além daquele trailer que nós tivemos de revelação tanto dela quanto da Jury, foi revelado aí recentemente no perfil do Street Fighter 6 um novo trecho aí com um pouco mais de gameplay da personagem de coisas que não foram mostradas no trailer de domingo, tá? E algumas delas bem interessantes que mostram pra gente o potencial da personagem, até mesmo em termos de setup. Então, se você tá curioso, rapaz, já deixa o seu likezão aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os nossos vídeos e nada, absolutamente nada de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, que vai ter muita coisa ainda pra vocês desse jogo aqui. Então, vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu trocar nossa tela aqui, pra gente poder começar a ver esse esqueminha. Seguinte, pessoal, esse é o videozinho que a gente vai trocar pra vocês, mas antes, vamos dar uma lida aqui nestas informações que trouxeram pra gente no perfil do Street Fighter 6 acerca destes novos movimentos, deste vídeo que a gente vai ver aqui, beleza? O conjunto de movimentos de Kimberly incorpora técnicas ninjas tradicionais com um toque urbano. Ela pode estocar latas de spray que se transformam em bombas de shuriken, vocês vão ver isso daqui a pouco aqui. Sua habilidade sprint pode ser usada para abrir oponentes... Nossa senhora, o que que ela pega? Aqueles abridores de garrafa ali, né? De refrigerante, cerveja, então abre o oponente, caralho. Ela é capaz de conseguir aberturas na defesa do oponente, tá? De maneiras surpreendentes com esse sprint que eles estão falando aqui. Nós nos perguntamos para que servem esses fones de ouvido. Novamente, eles jogando aí, ó, as iscas pra gente ir ali buscando e tal, e tentando adivinhar um pouco mais sobre a história da personagem com base nos elementos, nos itens que ela tá usando. Vamos lá, Landis, vamos dar uma conferida aqui no videozinho. Deixa eu até tirar o som aqui. Na verdade, vamos deixar com som, depois a gente passa devagarinho, pra gente poder ir acompanhando os movimentos. Ó. As bombinhas. Teleportezinho. Ó o sprint, ó. Ó o sprintzinho. De novo, sprintzinho. Sprintzinho. Nice. Bem rapidinho mesmo, né? Bem curto o vídeo. Mas, com várias informações, várias coisas interessantes aqui pra gente poder prestar atenção. Inicialmente, são essas bombinhas aqui de shuriken que eles comentam lá no Twitch, né? Que ela tem latas de spray estocadas que ela transforma em bombas de shuriken. E cês viram que são bombinhas que ela joga no chão, fica ali por um tempo, e quando explode no pé do cara, o bicho dá uma levantadinha, ó. E isso dá a possibilidade pra ela de emendar combos, né? E a gente ainda viu aqui, né, Landis? Ela usando esse teleportezinho dela, ó. Marotinho. Ó lá. Interessante demais, né, brother? A questão dela sumir e tal, a gente viu, né, as bombas de fumaça com o Zeiko quando ele transforma e alguns movimentos dele, se eu não me engano. O que a gente ainda não tinha visto, né, do que eu me lembro em Praticantes do Bushiri U, era a setup, né? Usando as bombas ali pra fazer combo, né? Então joga a bomba, explode, bate e cai na outra bomba. Isso daí é uma coisa que eu acho bem legal. Mostra uma versatilidade bem interessante do personagem ali. Inclusive, me lembra até um pouco do estilo de personagem que o Sonic Fox gosta de jogar, né, Kai? Sim. De fazer setup e tal, sempre criando um jogo bem inteligente ali, né? De forma a minar as possibilidades do adversário ali continuar jogando, né? Porque no final das contas o que acaba sendo é isso. Eu achei bem legal de como incorporaram nela o moveset do Guy. Talvez ela até seja a saída que eles encontraram pra colocar o Guy dentro do Street Fighter ali, incorporando a questão da cultura hip-hop que eles estão trazendo, bem pesado, né, pro Street Fighter 6 ali. Outras coisas bem interessantes que eles apresentaram pra gente nesse pequeno vídeo aqui foi justamente a questão do sprint, ó. Eles acabaram de falar ali no Twitch, né, com relação a essa corridinha, essa pequena corridinha que ela dá, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tum, ó lá. Ela deu uma corridinha e deu um golpe. Só que agora reparem que os próximos três golpes que ela vai dar são golpes diferentes provenientes dessa corrida dela, ó. Ela vai bater de novo, ó lá, ó. Já começou com um. Ela deu a corridinha e deu uma rasteira. Ela deu a corridinha e aí ela deu um outro golpe que me parece um overhead. E aí ela termina com um terceiro golpe aqui, ó. Que aí é subindo no personagem mesmo, que também dá possibilidades, né, Alanis? Olha lá, ó. Ela subiu no personagem ali, né, escalou nele com os dois pés, vamos dizer, e deu uma voadora. E depois escalou nele e deu um agarrão, cara, quando ela tá voltando. O que eu entendi ali é que se a voadora for overhead... Ai, meu amigo. Porque esse chute aí pode até ser médio, não tem problema. Mas se a voadora for overhead, aí complicou. Porque você pode alternar entre overhead e agarrão. Então, ou é comando e grab e overhead. E aí complica muita coisa. Você cria um padrão de gameplay aí muito louco pra personagem, né? Você derruba o cara, joga a bombinha ali pra fazer ele pensar um pouco, já corre pra cima e dá a voadora ou o agarrão. Você escolhe aí o que vai ser. São situações bem interessantes aí, que dá pra criar com um personagem assim. Eu tô vendo uma forma bem criativa, né, do Bushin Ryu aí, que na verdade o Gai já tinha as corridinhas com golpes diferentes, né? Então ele tinha a corridinha normal, tinha a corridinha com rasteira e a corridinha com chute lá no final, que eu não lembro se era overhead ou não. Depois os outros golpes com soco, né, onde ele pulava e caía com o cotovelo. E aí o soco médio, forte ou fraco alterava o pulo. Isso daí é do Gai. Então eu achei bem interessante, assim, ela tá muito próxima do Gai, tá muito próxima daquilo que a gente conhece. No entanto, trazendo grandes possibilidades de gameplay. É, assim, ela tá bem interessante mesmo, tá bem criativa o moveset dela, embora esteja parecido com muita coisa que o Gai faz. Mas nós já vimos ali que temos sim umas coisinhas novas que foram implementadas pro personagem, que podem dar uma boa diferenciada no gameplay. Trazer mais dinamismo, entre outras coisas assim, pra personagem. Tá bem legal mesmo. E antes da gente fechar, Alaino, só uma curiosidade aqui. Inclusive, eu queria agradecer a galera do nosso vídeo lá da Jury e da Kimberly, né, que a gente chegou a mencionar, que foi comentado lá, né, no Twitter, se eu não me engano. Acho que foi no Twitter mesmo que o Taka Nakayama falou sobre ela tá escutando uma música e de quem seria a música que ela tá escutando, né. Muita gente nos comentários do vídeo, Alaino, que a gente fez lá, trouxeram o DJ, mano, como um personagem, porque ele é músico. Verdade! Verdade! Então, assim, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido do mundo ela poder ter uma relação com o DJ de alguma forma. Agora que nós vimos que ele tá de volta também, naqueles vazamentos e tudo mais. Então, cara, obrigado aí, nossos queridos inscritos, maravilhosos, lindos. Pô, tudo inteligente, mano. Tudo inteligente, povo aí, ó. Por isso que eu gosto de vocês. Inclusive, será que isso é uma dica de que eles vão mostrar o DJ em breve? Inclusive, naquele último tweet ali, você viu que ele fala? Ah, não sei o quê, dos fones de ouvido que ela tá usando. Quem será ali, entendeu? Pois é, eu acho que a gente deve dar nessa direção, hein? Um outro adendo? Cara, eu não sei se é impressão minha, mas me parece que esse cenário já tá um pouco refinado também, hein? Você fala esse cenário aqui das primeiras vezes que a gente viu ele, né? Isso, isso. Em relação ao que a gente viu lá atrás, é o que a gente tá vendo agora. Em relação ao cenário, eu não consigo identificar tanto por conta da imagem desse videozinho que tá até muito borrada, né? Porque é vídeo de Twitter. Então, vídeo de Twitter, normalmente, ele fica pior mesmo. Eu procurei no YouTube até esse videozinho, mas até o momento eu não consegui achar, pessoal, esse videozinho lá. Então, a gente acabou tendo que usar esse aqui do Twitter mesmo. Mas, assim, no frigir dos ovos, cara, Kimberly é uma personagem muito da hora, bem divertida mesmo. E a gente vai esperar aí por mais gameplays da personagem, tanto dela quanto da Jury, né, mano? Porque a gente quer ver mais, quer ver um gameplay completo, ela desempenhando ali numa luta contra os outros personagens e tudo. E, obviamente, nós queremos saber aí agora de você, querido espectador, querido inscrito que está assistindo aí agora, o que é que vocês acharam aí desses moves novos que eles trouxeram pra gente da Kimberly? Que nós vimos ali que vai trazer um pouco de setup dentro do gameplay dela, pode trazer um pouco mais de dinamismo e tal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês estão achando da personagem aí como um todo. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos!